Olá pessoal, de volta aqui no canal trazendo mais uma informação. Gente, vamos aqui tirar dúvida de vocês com relação à notícia que saiu no portal Agência Senado, que é sobre a mudança que pode acontecer nos pagamentos do Bolsa Família, caso o projeto de lei venha a ser aprovado. É um projeto, para quem não viu o outro vídeo aqui no canal, já tem vídeo explicando sobre essa mudança que pode acontecer nos pagamentos do Bolsa Família por conta de um projeto que foi criado pelo senador Cleitinho, do Republicanos. Após isso, algumas pessoas perguntaram, Rosana, mas o pagamento do Bolsa Família seria apenas em cartão? Não seria mais efetuado em dinheiro? Então, pessoal, eu vou ler aqui a matéria rapidamente e vou estar explicando para vocês como seriam esses pagamentos, caso realmente venha a ser aprovado esse tal projeto de lei. Projeto de lei define gastos permitidos com benefício do Bolsa Família. O projeto de lei propõe mudança na forma de pagamento do Bolsa Família. Então, aqui já está dizendo, mudança na forma de pagamento. Não seria mais pago em dinheiro e sim através de um cartão específico. O projeto de lei está em discussão no Brasil, propondo alterar a forma como os benefícios do programa Bolsa Família são utilizados. De autoria do senador Cleitinho, do Partido Republicanos de Minas Gerais, do PL, ele sugere que os pagamentos sejam realizados exclusivamente por meio de um cartão de crédito. Então, pessoal, seria por meio de um cartão, na verdade não seria cartão de crédito, mas seria um cartão de pagamento, basicamente um cartão alimentação, para que seja destinado apenas para alimentos, roupas, remédios, vestuários e etc. As coisas fundamentais. A principal motivação para tal mudança é garantir que o recurso seja destinado somente para despesas essenciais, afastando o risco de desvio de finalidade. Atualmente, existe a possibilidade de que o dinheiro seja transferido eletronicamente e que, segundo o senador, pode levar a gastos fora do escopo do programa. Então, pessoal, é isso mesmo. É basicamente, as pessoas estão recebendo através do Caixa Tem, estão recebendo na lotérica e se esse projeto for aprovado é somente através de cartões. Cartões que vão restringir especificamente a compra de alimentos, compra de vestuários, compra de medicamentos, justamente para que essas pessoas não gastem com coisas desnecessárias, como cigarro, como bebidas alcoólicas, a questão dos jogos de cassino também. Tudo isso tem influenciado para que esse projeto de lei fosse implementado para ser votado aí no Senado Federal. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade com relação a isso, eu volto aqui no canal para estar atualizando vocês. É importante você ser inscrito. Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Até a próxima e fiquem com Deus.